Tá com sede? Bebe leite, bebê Isso é poderosa Começou o aquecimento e os novinhos tão gostando Começou o aquecimento e os novinhos tão gostando Sete horas da manhã, o batido vira rave As novinhas pedem água, mas preferem beber leite Essa sequência de toma, 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 toma É só que a Diágua acerta divulgações A sensação de maldade Toma, 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 toma Tu toma por cima, tu toma por baixo Tu toma gelado de quatro Tu toma por cima, tu toma por baixo Tu toma gelado de quatro Tu toma por cima, tu toma por baixo Tu toma gelado de quatro Acessem agora no Youtube Bidia Augusto e DJ Diago de Batibe Começou o aquecimento e os novinhos tão gostando Começou o aquecimento e os novinhos tão gostando Sete horas da manhã, o batido vira rave As novinhas pedem água, mas preferem beber leite Essa sequência de toma, 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 toma Essa sequência de toma, 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 toma Toma, 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 toma por cima, toma por baixo, toma de lado de quatro DJ Diego, a mídia aceita, meu amor E aí E aí E aí